Olha, longas e longas horas de espera em unidades de saúde lotadas. É essa realidade enfrentada por quem depende do serviço de saúde pública, sim, lamentavelmente. Pelo nosso WhatsApp, recebemos reclamações de vários locais. Cais de Campinas, ECAD, Cândida de Murais, todos com o mesmo problema, superlotação causada pela demora no atendimento médico. Filas grandes, pessoas em pé, outras sentadas, até no chão, por conta da falta de espaço. E a superlotação provocando, claro, revolta e insatisfação em pacientes que precisam de atendimento. Por conta do grande número de casos de dengue, as unidades de saúde estão lotadas. E aí, indignados com essa situação, pacientes resolveram fazer vídeos e enviar aqui a nossa produção pelo nosso WhatsApp, 985197000. Coloque a boca no trombone, o microfone está aberto para você, o espaço é seu. Manda para a gente a sua reclamação, a sua reivindicação. E nesse caso, claro, nós pedimos retorno à Secretaria Municipal de Saúde e também à estadual. E o espaço segue aberto.